Paulinha, eu sei de um segredo que ninguém sabe. O que? Tem um negócio ali na casa da vovó. Ah. Que é a dentadura da vovó. Papai, vamos lá? Vamos, mas sai. Ó, a vovó é brava. Ela não pode saber que a gente pegou a dentadura dela. Tá. O que você acha? Eu acho bom. Vamos devagarzinho pra ela não ver? Vamos. Então vamos. E eu estou com medo, e você? Eu não. Você não tá? Então vamos fazer sim. Vai devagarzinho, agachada, com passos pequenos e leves. Tá. Tá? Vai. Vai. Devagar. Calma. Palma. Você tá muito rápida. Calma. Eu acho que a vovó vai acordar. Tente devagarzinho. Eu acho que ela tá dormindo. Vai devagarzinho, Paula. Vai. Vem cá, vem cá. Eu sei onde tá. Vamos. Não mexe. Não mexe. Tá doida. Não, você é doida. Você é doida. Você vai botar na dor. Eu acho que a vovó tá curta. Ela tá vendo. Meu Deus. Eu acho que a vovó tá...